Não, não vou chupar o saquinho não, rapaz. Opa aí, o quê? Você vai me fazer filmado chupar o saco, bicho? O quê? Conseguiu meter bronca aí? Posso tocar o pau? Agora depois o cadê que disse que era pra ser 50 minutos? Já passou metade do tempo só esperando o slide, tá vendo? Já tem que ir. Mas eu acho que a maioria das pessoas aqui, elas não estão aqui pra ouvir me dizer o que é Bitcoin, o que é problema do general bizantino, o que é criptografia assimétrica, chá 256. As pessoas estão aqui pra socializar, não é isso? Quem não instalou, pode instalar aí no seu Play Store, Apple Store, o Wallet of Satoshi. Eu vou lhe dar 10 Satoshi na hora do intervalo aí, pode me cobrar. Se outra pessoa do seu lado não lhe der, eu dou. Você vai ganhar seus primeiros 10 Satoshis. É isso. O curso e o livro, eles existem há muitos anos. Por que que de repente as pessoas começaram a dar atenção a essa ideia? Muitas pessoas já disseram que não há nada mais poderoso que uma ideia quando chega o seu momento. Talvez esse seja o momento do Brasil aceitar, aí a maioria dos brasileiros aceitar, que nenhum homem vai salvar eles, que não seja seu pai, você ou seu filho, não é? Ou no máximo o seu marido, não é? A maior difusora das ideias da liberdade no Brasil foi Dilma, não é isso? E eu acredito que agora nós vamos passar por um bom período que Flávio Dino, esse pessoal todo, vão ser também grandes difusores da ideia da liberdade. O primeiro voto do Flávio Dino foi para acabar com o Uber, não é isso? Para a relação trabalhista ser Uber, o Uber acaba. As pessoas vão parar de usar o Uber? Ou elas vão começar a usar plataformas com sede no exterior que não vão usar reais? Ou plataformas descentralizadas como o Arcade City? A proibição do Uber vai ser positiva ou negativa para a liberdade? O próximo Uber proibido vai pagar impostos? Eu vou perguntar o que normalmente eu pergunto em todos os meus... Vocês vão fazer um monte de perguntas. Agora, a vez de perguntar é minha. Se o governo imprime mais de 15% ao ano de reais, se o Brasil tem um PIB hoje menor do que eu tinha em 2011, para ter em relação à riqueza do país, você tinha que ter um retorno entre 23% e 24% ao ano em real, líquido, descontado o risco e descontado o seu trabalho para produzir essa riqueza. Vocês estão produzindo, assim, 24% ao ano, sistematicamente real, descontado o risco e o esforço? Então vocês estão ganhando ou perdendo riqueza? Pois é. Não existe mercado imobiliário, não existe mercado imobiliário onde não tem legalidade. Tem legalidade no Brasil? O Brasil é um estado de direito, é um estado de exceção. Eu brincava na época de Dilma que todas as leis de Dilma são ilegais. O acordo ortográfico é uma lei ou não é? Existe essa palavra, presidenta, no acordo ortográfico? Então todas as leis de Dilma são ilegais, não é isso? Todas. Porque tem presidenta no final, então já violou a lei, não é isso? Sem contar o negócio de se a eleição foi legal, se ele está escrito ali, só aquela palavra, já determina que o documento é ilegal. Então bora lá para o nosso slide. Aqui é quem sou eu. Meu nome é Renato, eu vim da Bahia aqui. Sou autor do Bitcoin HeadPill, que eu tenho para dizer aos senhores, está no livro gratuitamente na internet. E essas são as áreas de minha pesquisa. Se alguém quiser me mandar um e-mail, pode me mandar, que eu faço todo o esforço possível para responder. Pode meter bronca. Próximo. Aqui, super mestre. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, com qualquer informação que vocês consideram privada, me mandem para amoedo.com. Inclusive a primeira coisa que eu recomendo, se você for fazer qualquer coisa de Bitcoin, é fazer um e-mail privado. Um e-mail privado que você nunca vai acessar, do seu celular e nem nenhum dispositivo sem VPN. Ou, se você for utilizar um celular para mexer com Bitcoin, recomendo altamente que você não coloque nenhum aplicativo de Big Tech nele e instale um aplicativo chamado Orbot, que é para você rotear pelo Tor todas as suas atividades de dinheiro. Por que eu recomendo vocês abrirem um e-mail no ProtonMail? Que é de graça. É amplamente sabido que a maioria das Big Techs, eles dão um master key, eles permitem voluntariamente que o governo acesse, que vários órgãos do governo, inclusive de governo de vários países, não apenas do seu, acessem o conteúdo dos seus e-mails. Então, você vai abrir uma conta no exterior, você quer manter uma comunicação segura? Você abre uma conta de e-mail e manda um e-mail da mesma provedor de conta de e-mail. Querem mandar um e-mail privado? amoedo.com.br E de um e-mail de preferência que seja também do ProtonMail. Bora, próximo, Madeira. Se vocês quiserem pesquisar no Lattes quem sou eu, eu fiz carreira acadêmica. O pessoal chama de arco do herói, né? Arco do herói. Porque o herói tem que tomar cacete, tem que buscar uma orientação, aí voltar para enfrentar. Não tem um arco do herói. Eu não vou ficar contando minha vida aqui, mas se você quiser pesquisar na internet, você vai encontrar sistematicamente. Eu fiz carreira acadêmica, fiz universidade, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz concurso, professor efetivo de universidades federais, e eu descobri que tudo o que eles me ensinaram era mentira. Tudo. Era tudo mentira. Comprei ações, comprei tesouro direto, acreditava em tudo isso aí. Na hora que eu fui compreendendo, estudando, conhecendo pessoas no Banco Central Europeu, fui nas grandes universidades estudar análise econômica do direito e eu percebi que era tudo mentira. Não tem ciência. É o que a gente estava discutindo, né? O Hindenburg Melão, ele quer ser reconhecido academicamente e tal, e ele não compreende que não existe nenhuma ciência nas universidades de hoje. Uma universidade que faz um congresso de Coelindo, produz algum conhecimento, alguma ciência séria, aqueles são ambientes políticos. Aquilo ali é política. Quem vai obter um título é um reconhecimento, um reconhecimento de amizade e de amar as mesmas coisas das pessoas que estão ali. Normalmente, quem paga, manda, não é isso? Dinheiro no chão, não é isso? Quem paga, manda. Quem paga na universidade? É a população, são os políticos. Quem é que paga pelas universidades públicas? Quem controla o conteúdo das universidades públicas? Aí as pessoas, ah, eu quero mais educação. É, mais riqueza traz mais educação. Nunca o contrário. Se você considerar que a educação é a instrução formal. Nós vivemos em um mundo, hoje, tem até um livro do Kiyosaki, do autor do Pai Rico, Pai Pobre, que trata disso, né? Nós vivemos em um mundo que a educação formal é o oposto, o oposto da instrução formal. O oposto. A maioria das pessoas que fazem direito, elas ganham mais produtividade ou elas perdem mais produtividade pelas 5, 6 mil horas que eles perderam? Pois é. Eu recomendo, eu acredito, inclusive, que no nosso tempo de vida, cursos reais que vão desenvolver habilidades práticas vão suplantar a educação formal. Especialmente com a inteligência artificial. A maioria dos empregos que podem ser digitalizados, eles não vão ser mais performados por humanos, né? Pelo menos não de maneira remunerada, né? Próximo, Madeira. Aí, o professor Lantrinho de Costa, Amazon, você encontra o livro em qualquer lugar que você quiser. Opa, voltou? Pronto, aí é a capinha do livro, quem quiser ver, eu fico grato. Próximo, Madeira. O que queremos? Voltando à educação. É do interesse do político que seu filho seja independente, rico e inteligente? É do interesse do político? O prefeito dessa cidade, o governador, o presidente desse país, ele quer que as pessoas sejam independentes ou dependentes dele? Ele quer que as pessoas sejam inteligentes ou imbecilizadas? Ele quer que as pessoas sejam ricas ou pobres? Você vai dar o controle da educação de seus filhos a alguém que quer e tem interesse financeiro que ele seja imbecil, pobre e dependente? É isso que as pessoas fazem pedindo por mais educação pública, não é isso? Vocês querem que o político, sei lá o nome, qual é o nome do prefeito daqui? Dilador, controle a educação do seu filho? Você quer que Lula controle a educação do seu filho? Qual é o ministro da educação de Lula? Como é o nome do cara? A gente nem sabe, né? É? Alguém aqui sabe o nome do ministro da educação? Como é? Pois é. Não, não vou chupar o saquinho, não, rapaz. Opa aí, o quê? Você vai me fazer filmado chupar o saco, bicho? O quê? Eu nem xinguei. Eu nem xinguei. Eu xinguei, eu soltei algum xingamento. Eu fui numa formalidade e tal. O cara me volta, agora chupe. Não é isso? O quê? Ou é para empurrar o negócio? É para empurrar o negócio? O negócio dentro da boca? Hein? Pior ainda, não é isso ou não? Hein? Pois é. É. Qualquer pessoa que... A maioria das pessoas que descobrem que entendem o que é Bitcoin, o maior arrependimento da vida delas é não ter aceitado o Bitcoin antes. A maioria das pessoas que aceitam Jesus também se arrependa de não ter aceitado Jesus antes. Aí você vai me dizer, ah, isso não faz diferença nenhuma. Não existe... Como é que chama? Você pode ser... Se você foi salvo 20 anos antes ou um minuto antes, você está salvo. Sim. Mas o arrependimento e as consequências dos seus pecados não são apagados pela salvação. Tudo que você fez de mal para todas as outras pessoas, você vai lembrar disso, você vai saber que isso aconteceu e você vai responder consequências por isso, né? A mesma coisa acontece com o Bitcoin. A maioria das pessoas que aceitam e entendem o Bitcoin, eles se arrependem de não ter aceitado antes. E mais uma vez, o pessoal me comentou, ah, porque veio um monte de gente aqui na cidade vendendo pirâmide. Eles vendiam pirâmide. Eles vendiam pirâmide de Bitcoin. Agora, será que alguma dessas pessoas que investiram nessa pirâmide tinha noção do que é autocustódia? Se essas pessoas que ingressaram nessas pirâmides, que também são uma forma de educação, mas uma educação pela doanal, não é isso? É... Quem participou disso e teve que depositar um Bitcoin na pirâmide descobriu a corretora. Descobriu o que era o endereço. Descobriu o que era uma chave pública e privada. E descobriu, mais uma vez, que maldito no homem que confia no homem, não é isso? Você tem que confiar em você mesmo. Não existe negócio de 5%, 10%. É rendimento certo, garantido e três vezes mais que o mercado. Existe isso. Ou não é certo, ou não é garantido, ou não é mais que o mercado, não é isso? Não é isto. Muito mais! Obrigado!